Ando sincronizando, aí! Então, né, gurizada? Eu tenho certeza que vocês acham que eu tinha esquecido, né? Mas não, eu não esqueci. Então vamos embora fazer a análise completa de um equipamento da Specna Arms. E hoje eu trago pra vocês a Specna Arms E06, que é a rica dessa plataforma M4 aqui, né, da Specna Arms. Essa daqui em específico eu ganhei de presente do pessoal da Fire Brasil, né? E ela é um equipamento da Specna, da linha ED, que é a linha Full Metal da Specna Arms, tá, louco velho? E eu fiquei muito surpreso, né, quando esse equipamento chegou, porque dentro da caixa acompanha vários acessórios, né? Ela vem aí com dois midcaps, ela vem com um front grip, dentro da caixa tu também tem ali vareta de limpeza, um adaptador, né, que vai do conector Jim para o conector Minitamia, tu tem ali uma mola extra, é um equipamento que já sai de fábrica, né, com um MOSFIT da Gate instalado, né, um MOSFIT XASR. E dentro da caixa, né, também tem ali o manual do usuário, tem uma cartela de adesivos da Specna Arms, tem um catálogo de produtos da Specna aqui do outro lado, né, é um baita de um pôster, né, e é um equipamento que também sai de fábrica com um certificado de qualidade. E como de praxe, então, vamos conferir aí o FPS e o ROF do equipamento com munição .20, a câmara de roupas toda aberta, sem regulagem, e aqui, ó, no equipamento nós temos uma bateria ali com 11.1, tá, então, full no cronógrafo para obter o FPS e o ROF também. Aí, meu companheiro, nós temos aí 374 FPS e o ROF na casa das 19.1 repetições, tá, lembrando que essa verificação foi feita com a mola mais pesada. Agora eu vou substituir, né, e vou colocar a mola mais leve que acompanha junto com esse equipamento. Mais uma verificação e agora com a mola mais leve, né, que eu já substituí de maneira muito simples por conta do sistema de saque rápido de mola desse equipamento, tá. Então, seletor de disparos no full e vamos fazer esta nova verificação. Olha aí, louco, vai 306 FPS e o ROF 19.13 repetições por segundo. E agora vamos descobrir o que que vem dentro desse equipamento aqui, né, louco, vai lembrando que é o equipamento original de fábrica, ele não passou por nenhum tipo de manutenção ou substituição de peças a não ser essa substituição de mola que eu fiz aqui pra mostrar pra ti, né, essas medições com as molas que vêm junto com esse equipamento. Então, vamos embora conhecer esse bichinho por dentro. Estamos aqui com os internos da Specna Arms, então, né, Tia, depois a gente fala sobre a câmara de hop-up, cano interno e também o motor. Vamos nos ater aqui a gearbox. Eu já quero comentar contigo, né, a respeito do mosfet da gate e da maneira como ele vem instalado aqui, né, nesse chicote da parte elétrica dessa Specna Arms. Ele fica meio que um trambolho, né, louco, velho. Tu vai ver que quando ele está instalado no equipamento, a gearbox está no equipamento, fica meio complicado de tu conseguir colocar certos tipos de bateria justamente por conta do volume de coisas que tu tem logo na entrada do Stock Tube ali, entendeu? Então, eu já vou dar um jeito de melhorar essa questão aqui depois durante o processo da preparação. E agora, então, vamos abrir esta gearbox, que até a data de hoje, né, não tinha sido aberta para nada. Aqui, ó, Don't Remove. Que Don't Remove o quê, rapaz? Agora já era. Aqui, ó, pronto. Vamos abrir esta gearbox, então. Ah, muito importante, né, Tia, como ela tem o saque rápido de mola, já vamos liberar essa mola daqui, ó. Pronto. Vamos abrir a casca da gearbox. Aí, lateral direita da casca da gearbox. E excesso de lubrificante nesses pontos aí, onde tu tá vendo, né. Hum, ali é uma trinca? Não, né. Deixa eu ver ali. Não, oremos, oremos que não seja. Acho que é uma rebarba. Olha aqui, rapaz, temos pecinhas da Nike, hein. Temos pecinhas da Nike aqui nessa gearbox, né, Tia. Enfim, antes de eu tirar ali o conjunto de compressão, né. Vamos analisar as peças internas aqui, com um pouco de excesso de lubrificante também. Mesma coisa que no outro lado. Ó, aqui o contato do gatilho, até que tá limpo, né. Mas, enfim, temos excesso de lubrificante aí. Deixa eu virar essa engrenagem aqui. É, temos um pouquinho de excesso de lubrificante. Deixa eu puxar o pistão pro lado de fora. Vamos ver. Ó, pistão, qualquer maneira, com os dentes todos em metal, né. Ó, cabeça de pistão em polímero. Porém, né, louco velho, aqui, né, nós temos uma cabeça de cilindro e um Air Nuzzle de metal. E o Air Nuzzle de metal com um O-ringzinho pra vedação, né. E a cabeça de cilindro em metal também. Não temos desgastes nas peças, tá. Mas, enfim, ó, essa daqui é a cabeça de cilindro que vem, é a de metal, né. Aham, com dois O-rings e eu quero ver se o cilindro não está arranhado. Não, aparentemente não tem nenhum arranhão aqui dentro dele. E, enfim, internamente, né, o que a gente encontrou nesse primeiro momento é isso daí. Agora o que eu vou fazer, então, é remover as peças internas com a exceção das engrenagens, das arruelas de shimmy, pra gente conferir esse ajuste, né, o shimmy original dessa fabricante. Shimmy original de fábrica, então, gearbox fechada com todos os parafusos, e aí vamos chacoalhar primeiro, né. Colocou, véio, quanto quanto, tá, quase, a gente não escuta nenhuma folga aqui. Deixa eu pescar o eixo da Sector primeiro aqui, né. Vamos observar a Sector. Zero folga. E tu sabe que zero folga é um pouquinho preocupante, tá. Vamos ver aqui a Spur. Ó, a Spur temos um pouquinho. Vou até dizer que é a folga que é até saudável, no caso, quando se tem enrolamentos, né. Aqui na Spur agora, aliás, na Bevel, né, vamos observar aqui a Bevel. Ó, a Bevel um pouco mais de folga, tá. Mas a Sector, sem folga nenhuma, que foi o que me preocupou, né. Vamos ver uma coisa aqui. É, ó. Aparentemente, tá com um pouquinho de arrasto. Mas, né, nem se compara ao shimmy de vários outros equipamentos que a gente viu aqui no canal, né, aonde tu tem as engrenagens com muitas folgas, né. O shimmy, no caso, original de fábrica de muitas fabricantes, né. E, então, esse foi o shimmy original desse equipamento aqui da Specna Arms. E antes de levar as peças para os procedimentos de limpeza, né, tchei, deixa eu te mostrar uma coisa tinhosa aqui que eu vi quando eu desmontei o cano interno, a câmara de roupa e o bucking. Dá uma olhada na quantidade de recesso de lubrificante que nós temos aqui, louco, véi. Dá uma olhada também, deixa eu até aumentar o zoom aqui, ó. Olha só o lábio do bucking, tá. Ó, e cremoso de graxa, né, tchei. E ali dentro, ali, ó, também, ó, no encaixe entre o lábio do bucking e o cano interno, a entrada do cano interno, tu vai ver que nós também temos lubrificante. Ó lá, ó, chega, tá brilhoso, olha ali, ó, né. E aí adivinha como é que tá esse cano interno por dentro. Olha aí. Ó a graxeira lá dentro, louco, véi. Demete, né, tchei. E é isso que eu digo, né, tchei, porque volta e meia o pessoal entra em contato comigo, né, dizendo, ah, Bajé, eu quero substituir o cano interno original e também o bucking do meu equipamento pra fazer um upgrade, pra melhorar a performance dos disparos, né. Qual que tu indica? Eu sempre pergunto, né, louco, véi, o teu equipamento, ele tá original, né, porque, né, de repente tu pode dar uma chance pras peças originais fazendo um bom procedimento de manutenção, aonde tu vai corrigir tudo isso aqui. Tu vai fazer um excelente processo de limpeza e polimento do cano interno, tu vai fazer o procedimento de limpeza do bucking, e aí tu vai remontar essas peças muito bem encaixadas e alinhadas, e dessa maneira tu pode te surpreender, né, com a melhora de performance que tu vai ter aí nos disparos do equipamento, tanto em relação à precisão, agrupamento e até alcance, né, sem correr o risco de ter incompatibilidades fazendo substituições, né, porque quando tu vai substituir o cano interno, o bucking, enfim, né, isso tudo pode acabar trazendo algum problema de funcionamento por conta de pequenas medidas que, muitas vezes, geram esses problemas de incompatibilidade. Então, através desse exemplo aqui, louco, véio, eu espero que fique claro pra ti, né, o porquê dessa minha opinião e de sempre recomendar pras pessoas, né, primeiro dar uma chance pras peças originais antes de sair fazendo substituições. E isso aqui, louco, véio, acontece com várias fabricantes, se não com todas, tá, é muito raro tu pegar uma fabricante que venha com cano interno, bucking e câmara de hop-up sem excesso de lubrificante já na montagem original de fábrica. Eu vou levar as peças pros banhos, então, e daqui um pouco mais a gente começa a fazer a nossa análise. Tudo organizado, vamos começar, então, e eu já quero fazer uma comparação aqui pra vocês, ó, esse daqui é um motor original da G&G de 18.000 RPM, tá, é um motor estándar, né, tanto que a gente consegue observar o magnetismo mais fraco, né, que ele tem aqui, tá. E eu achava que esse motor da Specna Arms também era um motor estándar na casa dos 18.000 RPM aí, mas, louco, véio, se eu for fazer o teste aqui, né, com a chave pra observar o magnetismo dele, ó, tu vai ver que ele tem um certo magnetismo, tá. Não é um magnetismo poderoso, que nem motores que tu encontra aí que vem com ímãs de neodímio, mas também não é esse magnetismo mais padrão dos motores estándar, tá entendendo? Eu acho que tu entendeu o que eu quis ter de Zenit. Enfim, conversando com o Clayton da Hunter Airsoft, já deixo um abração pro Clayton aí, ele dá um palpite que esse aqui talvez seja um motor de 22K, né, um motor de 22.000 RPM, tá. Enfim, esse daqui é o motor que veio nesse modelo de equipamento da Specna Arms, tá, ele é um motor escovado, né, e conforme nos testes iniciais ali, né, a gente conseguiu observar que ele oferece uma boa performance para o funcionamento do equipamento. Gearbox desse equipamento aqui, louco, velho, é uma Gearbox versão 2 convencional, tá, ela vem com furações e rolamentos na medida de 8 milímetros e ela não possui reforço estrutural, ela é uma V2 convencional, padrão, tá. Eu vou unir as duas faces da Gearbox, vou aproximar ela aqui e tu vai notar, né, que na parte frontal dela nós temos o mesmo design convencional que a gente encontra na maior parte das Gearbox versão 2 aí, mundo afora, tá beleza? E agora sobre as peças de polímero que compõem internamente a Gearbox. Vamos começar aqui pela Tapt Plate, né, ela é uma Tapt de excelente qualidade, olha só, louco, velho, como ela é maleável e resistente ao mesmo tempo, né. Em polímero também nós temos aqui o corpo do pistão, já a cremaleira e os dentes, né, do pistão são de metal, né, excelente isso, né, Tchê. Temos aqui uma cabeça de pistão também de polímero, excelente isso, louco, velho, eu só quero fazer uma ressalva aqui, ó, dá uma olhada, porque nesses pontos aqui, ó, nós temos rebarbas consideráveis, tá, que são marcas do processo de injeção aí, tá. Inclusive o cilindro internamente ele tá com pequenos arranhões ali, mas isso aqui se corrige, né, no processo de preparação, tá. Mas enfim, temos aí uma rica de uma cabeça de pistão confeccionada em polímero. Temos aqui, ó, nesse canto, né, também em polímero, as peças que compõem a unidade de gatilho, temos aqui também em polímero as alavancas que vão fazer o travamento mecânico da tecla do gatilho, e ali nós temos a placa seletora, tá, da gearbox no caso. O guia de mola, tu tá vendo que ele é um mix, né, a base dele é em metal, ele é um guia de mola rolamentado, ele possui rolamentos, né, mas a estrutura central dele ali é confeccionada em polímero também. E agora sobre as peças de metal, né, nós temos aqui o cilindro, né, que veio nesse equipamento que é um cilindro tipo zero, ele é todo fechado, né, todo não, né, ele não tem nenhuma abertura aqui na sua lateral, a não ser as extremidades do cilindro, né, Tchê. Em metal também nós temos aqui as pecinhas da Nike, né, Tchê. É um equipamento que vem originalmente aí com uma cabeça de cilindro de metal, né. Ó, aqui tá ela, tá, tu tá vendo aqui o espaço pra colocar aí dois O-rings de vedação, essa daqui é a borracha de absorção de choque que ela possui, mas enfim, né, louco, velho, é uma cabeça de cilindro em metal, tá, que eu já quero te avisar que eu vou substituir durante o processo de preparação desse equipamento, ainda mais que é um equipamento que vai entrar pra minha coleção, né. Ainda falando das pecinhas da Nike, né, Tchê, nós temos aqui um Air Nuzle, tá, este Air Nuzle aqui, já deixa eu passar pra ti a medida dele, ó, que é um Air Nuzle na medida D, ó, aqui no Mitutoyo acusou 21.34 milímetros, tá, louco, velho. E ele também tem um O-ringzinho de vedação, ali tá a cava para o encaixe do O-ring, né, e o O-ring em si, né, está aqui, ó, tá aqui do lado, tá. Ó, eu esqueci de mencionar, mas tu já enxergou da Inet. Gente, essa cabeça de pistão aqui, que é em polímero, né, ela vem com rolamentos, tá, então nós temos aqui uma cabeça de pistão rolamentada. Falando ainda das peças de Metal, né, a gente vai falar agora aqui, ó, sobre o conjunto de engrenagens, né, que possui uma relação de torque padrão, né, são engrenagens 18 para 1, e a maior diferença que a gente tem aqui é na Sector Gear, que possui aquele D-layer de polímero, tá, beleza? E agora, vamos lá para a câmara de hop-up desse equipamento. Ela é confeccionada aí em polímero, a regulagem dela se dá através do giro daquele disco ali, né, mais ou menos como se fosse uma câmara de hop-up Pro-ring, né, e a maior diferença que nós temos nessa câmara de hop-up é o bucking e também o nub. Deixa eu pegar o nub aqui para mostrar para vocês, ó, deixa eu aproximar ele aqui, deixa eu dar um zoom, e tu vai ver que nós temos aqui um nub flat, ó aí, tem net, louco, velho, né? E uma outra coisa muito interessante também, deixa eu ver se eu vou conseguir te mostrar, né, porque, enfim, a luz aqui na bancada não está ajudando muito, mas eu tenho uma lanterninha aqui para nos auxiliar, ó, tu vai ver que aqui dentro do bucking, deixa eu dar um zoom nele, né, vamos lá, ó, ali está o trilho do bucking, e oposto ao trilho do bucking, né, que é onde o nub faz a pressão aqui, internamente nós temos o ressalto do bucking, que é onde a bolinha pega, né, na hora que ela passa ali dentro, correto? Só que, né, girando o bucking, ó, aqui está posicionado o trilho do bucking, correto? Lá vamos nós para o outro lado, e está ali, ó, a marca da pressão do nub flat, só que nós não temos nenhum tipo de ressalto aí, louco, velho. É um bucking sem ressalto, tu viu? Então fica o registro dessa curiosidade, hein, Nietzsche? Cano interno, nós temos aqui um cano interno que tem o comprimento de 340 milímetros, e o diâmetro interno dele, Nietzsche, eu não pesquisei, tá, mas vamos conferir agora aqui, né, vamos ter uma ideia aproximada, né, do diâmetro interno desse cano aqui. Então, lá vamos nós fazer esta medição. Deixa eu pegar primeiro este ângulo aqui. Ó, está acusando aqui 6.03, mais uma medição em outro ângulo. 6.03, mais outra medição aqui. 6.03. Então, louco, velho, eu acredito, né, que este daqui é um cano interno que possui um diâmetro interno na medida de 6.03 milímetros. E aqui, né, nós temos a parte elétrica desse equipamento, né, louco, velho, ó, dá uma olhada aqui, nós temos os terminais do contato de gatilho, aqui nós temos os conectores que vão para os terminais do motor, nesse ponto aqui, né, nós temos a junção com a fiação que é a que emite o sinal do MOSFIT, correto, e aqui na ponta do chicote nós temos o MOSFIT em si e essas conexões horrorosas de grande isso aqui, né, Nietzsche? Olha só o volume absurdo que a gente tem na ponta, né, desse chicote, né, louco, velho. Então, Nietzsche, agora eu vou partir para a preparação dos internos, né, vou fazer tudo aquilo que tu já sabe e eu vou tentar resolver isso aqui, Nietzsche. Eu vou ter que fazer uma gambiarra, né, vou chamar o Gambi Warrior aí, né, que é o mestre das gambiarras para ver se eu consigo dar uma solução melhor aí, porque, bai, eu não vou deixar a coisa desse jeito aqui, né, até porque a minha ideia é substituir a coronha original desse equipamento, que é uma coronha crane, vou substituir por uma coronha que tem um perfil mais estreito, então, né, o lugar que eu vou ter para acondicionar a bateria vai ser dentro do Stock Tube. E isso aqui certamente atrapalha do jeito que está. Então, né, lá vou eu fazer tudo isso aí e daqui um pouco mais eu venho te mostrar o resultado. que é isso aí, Fechou, louco, velho. Finalizei a preparação dos internos aqui, né, Tchê? E como tu viu nas imagens aí, eu consegui trazer o MOSFIT aqui pra essa posição da parte elétrica. E aí ele acabou saindo lá da ponta, né, onde ele tinha um monte de cabos e conectores e ainda por cima ficava plugado junto com o conector DIN que vai pra bateria. Então, dessa maneira aqui, né, eu minimizo a chance de causar algum problema para o MOSFIT e os seus componentes, né? Porque daí agora ele fica lá dentro do stock tube, né? E aí na ponta do chicote ali eu tenho somente o conector DIN, né? E inclusive, olha só, Tchê, a quantidade de conectores e cabos aí que acabou saindo depois desse procedimento. E isso vai melhorar bastante aí o fluxo da corrente elétrica, né? Por conta dessa quantidade de conectores que a gente acabou removendo ali da parte elétrica, né? Porque quanto mais pontos de conexão tu tem, né, são mais pontos que vão acabar gerando resistência para a corrente elétrica, tá? Em relação à preparação dos internos, é tudo aquilo que tu já sabe. Remoção de rebarbas metálicas, né, das peças metálicas, tinha muita rebarba na gearbox. Remoção das rebarbas das peças em polímero, também tinham algumas rebarbas nas peças de polímero, né? Eu refiz o shimming das engrenagens, fiz os polimentos, né, polimentos do cano interno, os polimentos dos trilhos da casca da gearbox, onde trabalha o pistão e a tappet plate, visando aí, né, minimizar ao máximo o atrito durante o funcionamento dessas peças. Tu já viu aí também, né, tinha que eu substituir ali, ó, a cabeça de cilindro original, que é de metal, né? E que, enfim, né, acaba aumentando a fadiga na ponta da casca da gearbox. Substituir ela por uma cabeça de cilindro de polímero, né, e com uma boa borracha de absorção de choque. Uma outra substituição que eu fiz também, né, foi do O-ring da cabeça de pistão, porque esse original aqui tava gerando muito arrasto, muito atrito contra as paredes internas do cilindro. Então eu coloquei um outro ali que está oferecendo uma boa vedação, porém ele não tá gerando tanto atrito assim contra o cilindro, contra as paredes internas do cilindro. E uma outra substituição que eu fiz, né, que tu tá vendo é ali na câmera de hop-up, que tem o disco ali, ó, na cor amarela agora, né, substituí pelo original, que era na cor azul, mas isso, Locovei, é só pra efeito estético, né, é pra combinar aí com a cartela de cores dessa preparação que tu tá vendo. Quase que eu me esqueço de te dizer, eu também fiz a substituição do O-ring de vedação do Air Nuzzle, tá, porque esse original aqui, ele tava gerando muito atrito contra o guia do Nuzzle, né, que é esse canudo que a gente tem na cabeça de cilindro, tá, então eu substituí o O-ring e coloquei um que não gera tanto atrito contra o guia do Nuzzle, tá. De resto, Locovei, ah, eu quero te mostrar também aqui, ó, olha só, né, Tchê, esse daqui é o papelzinho que eu utilizei pra fazer a limpeza do cano interno, né, antes de levar as peças pros banhos, então aqui eu consigo comprovar pra Tchina que realmente esse cano interno, ele tava podre por dentro, né, Locovei, podre mesmo, bem sujo, né, Tchê, mas agora tá tudo nos conformes. E agora eu quero conversar contigo a respeito das molas, porque esse é um equipamento que vem com duas molas, né, ele vem com uma mola mais pesada e uma mola mais leve, tá. Essa mola mais leve aqui, ó, na balança do Wagner, ela acusou ali 6 quilos, enquanto aquela mola mais pesada ali é uma mola que na balança do Wagner acusou 8 quilos. E aí então, né, Tchê, depois, né, que a gente fizer todo o procedimento de remontagem e as cronagens, como é um equipamento que vai ficar na minha coleção, provavelmente eu vou acabar escolhendo pra deixar nele essa mola mais leve aqui, tá beleza? E agora então, né, Tchê, além da customização que eu fiz aqui na Gearbox, né, eu também vou fazer uma customização no equipamento e aí a gente vai remontar ele e vamos fazer a verificação do funcionamento desse sistema após todo o nosso processo de preparação. E nesse ponto do vídeo, se tu ainda não deixou o teu like, faz favor, né, louco véio, te inscreve também aqui no nosso canal, ativa os sinos de notificações, vai lá e nos segue também no Instagram, né, é o arroba mecânica 6mm, nos segue também no TikTok, mecânica 6mm, e aqui está o resultado da customização que nós fizemos aqui na Specna Arms E06. Olha que coisa bem linda que ficou esse equipamento nesse tom de cinza escuro aí, né, Tchê? Pra quem é aluno do curso online de manutenção da mecânica 6mm, está em detalhes, né, tudo o que foi feito durante a customização desse equipamento aqui, né, Tchê? E pra vocês aqui, gurizada, eu informo, né, que o tom do cinza escuro que eu utilizei é uma tinta spray da MTN Colors, né, da linha 94, que é a que vai entregar o acabamento fosco, né, e a cor aqui é a cor gris antrácita, que é um cinza bem escuro, tá beleza? E agora então nós vamos fazer uma nova verificação do FPS e do ROF do equipamento após todo esse processo de manutenção aí. Vamos embora! E nessa verificação, aqui, né, Tchê, eu vou usar o midcap original, tá com munição 0.20, câmara de roup-up toda aberta, sem regulagem nenhuma, e dentro do Stock Tube a mesma bateria lipo 11.1 que nós usamos na primeira verificação. Vamos ligar o cronógrafo, seletor de disparos no full, e lá vamos nós então. Olha aí, logo velho! Vamos de novo, peraí que não pegou o FPS ali. Não pegou de novo. Ó, mas enfim, 23 repetições por segundo, né, semi-automático aqui, vamos ver, 364, 364, 365.7, aí, mais ou menos essa aí foi a faixa de FPS, enfim, né, 23 repetições por segundo. Mais uma verificação e agora com a mola mais leve, já fiz a substituição da mola aqui, né, bateria 11.1, 0.20, câmara de roup-up toda aberta, seletor de disparos no full, lá vamos nós então fazer a nova verificação. Aí, logo velho! 321 FPS na .20 no caso, né, e o Hoff acabou subindo ali, ó, pra 24.4 repetições por segundo. E agora então, né, Tchê, o que a gente vai fazer é levar esse equipamento pra campo, né? Eu vou utilizar ela com a mola mais leve num jogo, né, e depois eu vou passar as impressões finais aí, depois de utilizar o equipamento em combate. Vamos embora então. E aí E aí Abertura Considerações finais, então, gurizada, sobre a SpecnaArmys E06. Depois dessa customização, ela ficou mais linda ainda, né, Tchê? E pra quem acompanha lá o nosso Instagram, lembra quando eu fiz o teste, né, pra ter as primeiras impressões desse equipamento e já dava pra ver que o bicho era nervoso, né? E agora, depois de todo o nosso processo de manutenção, depois de toda a preparação feita no capricho, né, ela continua respondendo muito bem, né? Lembrando que a manutenção que eu fiz aqui, ela visa justamente melhorar o funcionamento do equipamento e também trazer mais durabilidade para o mesmo, tá? Em relação à composição de peças internas, vocês acompanharam todo o nosso review lá, né, na bancada e a gente tem aqui peças standard, peças de boa qualidade, né, o motor ali, como eu mencionei pra vocês, como eu tinha conversado com o Clayton, a gente acredita que é um motor que não é 18K, né, 18.000 RPM e sim um pouco mais, por conta daquele magnetismo mais forte, né? E de resto, era isso, gurizada, a única recomendação que eu dou, né, pra quem tem esses equipamentos se possível, fazer a substituição da cabeça de cilindro quando ela for de metal, né, porque conversando com proprietários da Specna, que já fizeram manutenção dos seus equipamentos eu também fui informado de que algumas cabeças de cilindro da SpecnaArmys são em polímero. Então, né, aquelas que forem em metal, é isso sim, né, eu recomendo fazer a substituição por uma cabeça de cilindro em polímero com uma boa borracha de absorção de choque visando aí aumentar a durabilidade do equipamento. No mais, um belíssimo equipamento, né, Tchê, pra se ter em qualquer coleção. Eu quero mandar um abração aí pro Wesley da Fire Brasil, um abração pro Jovan também, agradecer pelo baita presente que vocês me deram, né, Tchê? Muito obrigado. E pra vocês também, gurizada, muito obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima. Tchê, tchê? Tchê, tchê, tchê eu quero� handstando, né, Tchê? Tchau.